Fala meus amigos, tudo bom? Garganta ainda não melhorou, mas a gente tá aqui para continuar as gravações, né? Como sempre, pedindo você. Começou o sistema hidropônico de você já ou ainda não? Meus amigos, estou aqui hoje na hidroponia do meu cunhado, fazendo mais vídeo aqui porque é interessante que ele ficou um período parado e agora voltou a produzir de forma espetacular. Olha a coloração desse pé de alface. Olha que o pessoal costuma falar assim, chega a estar preto, de tão verde que tá. E esse assunto hoje é um assunto bem polêmico, né? O pessoal fala muito e cada um tem uma ideia fixa de condutividade elétrica. Não se apega a isso não, do fundo do coração, não se apega nisso não. Vão começar a plantar e ter certeza. E por que eu tô gravando aqui com ele hoje, aqui nele hoje? Ele não gosta de aparecer não, tá ali em cima ali olhando. Aqui, meu outro cunhado, do lado ali, ele viu que tava murchando na hora do sol quente. Só que naturalmente as plantas tão crescendo pra caramba, rapidamente, e a coloração tá mais intensa, cês tão vendo aí, né? Tá bem bacana mesmo. Meu cunhado vem medir por que, pra achar o problema, ou achar por que que tá ficando verde assim, né? É natural? Não é natural? O que que ele tá fazendo de certo? O que que ele tá fazendo de errado? Bom, e aí a gente constrói pensamento, né? Nessas horas, né? Nem sempre o errado é errado, né? Nessas horas. O que que aconteceu aqui? Meu cunhado tava trabalhando com a condutividade elétrica, o EC, que o pessoal tem mania de perguntar sempre quanto que é o EC. O pessoal planta e acha o seu EC. Sua região é muito quente? EC baixo. Aqui nós estamos vivendo uma época de calor intenso, mas com a madrugada fria, que deixa aquela água sempre gelada, né? Cês sabem disso. O Jão chegou a trabalhar com três de EC aqui, de condutividade elétrica. Três. Eu oriento na nossa região um e-mail, no máximo dois e-meio. Tá com três. O Paulo, que é um amigo nosso desse canal, que cês conhecem bem aí a lida do Paulo, né? O sistema hidropônico dele. O Paulo já trabalhou lá com um e-mail, né, Paulo? E você chegou a achar sua medida com 0.6. É isso, pessoal. Cês têm que compreender que cada região é uma região. O meu cunhado aqui, que é uma região teoricamente quente, a nossa região é quente. Espírito Santo, norte do Espírito Santo, não é uma região tão fresca. Chegou a trabalhar com três. Tava dando certo? Provavelmente o que aconteceu aqui ainda é que subiu um pouco mais na hora do sol quente, porque a vapo transpiração leva água, não leva adubo. Concorda comigo? Quando meu cunhado veio me dizer com a caixa cheia, o outro cunhado com a caixa cheia, tava dando três. Mas vocês sabem que aqui tem um sistema de boia, né? Aqui é trabalhado com o sistema de boia. Não deixa, na maioria das vezes, a água diminuir. Então, com o EC3 eu consigo trabalhar. Tá aí, pessoal. Tá aí. Começou a ter prejuízo, percebeu? O outro cunhado veio e mediu. Tava subindo demais. Abaixou o EC. Não teve prejuízo. Eu não vou arrancar aqui, porque aqui tá mais difícil pra colocar dentro do cano D50. Eu vou arrancar uma aqui, ó, aleatoriamente, só pra mostrar pra vocês, ó. Raiz show de bola. Raiz linda. Então, assim, precisa se preocupar tanto, igual o pessoal fala aí na teoria. Você já me conhece e já sabe do que eu falo. Testa, compreende o que vocês querem pra vocês terem um sistema hidropônico de vocês. Até onde eu posso chegar. E daí vocês trabalham com a necessidade do local, com o entendimento que vocês vão construir. Ninguém tem receita pronta. No meu ponto de vista, você vai criar sua receita. O que você sabe, não é hora de fazer um bolo. Olha só cada pé de alface. É que precisa de trigo, ovos, manteiga, papapá, leite, isso, isso, isso. É isso que é legal vocês terem certeza no sistema hidropônico. Isso que é fundamental. Agora, eu gosto um pouco mais de bolo fofo. Eu vou colocar um produto tal. Eu gosto do meu bolo um pouco mais macio, um pouco mais compacto. Então, você vai trazer a sua receita, na sua necessidade, com a sua característica, fazendo teste em pequenas áreas. O meu cunhado começou pequeno. Olha o tanto de canteiro vazio que tem lá. Está vendo? Muito canteiro vazio ainda. Então, ele compreendeu que dava pra dar uma acelerada, dando concentração, dando injeção na veia. Olha só como é que está essa alface. Coisa mais linda, com poucos dias. Vocês estão acompanhando. É interessante dizer pra vocês também que o meu canal, eu não coloco vídeo em uma sequência, porque às vezes não dá conta de colocar na sequência, porque eu tenho que editar. Os vídeos mais rápidos, geralmente eu coloco ele mais fácil. Quando eu tenho tempo, eu edito o vídeo que ficou mais comprido. Edito não, né? Que eu vou lá, vou separando um pouco lá e coloco. Aqui no meu cunhado, vocês estão acompanhando praticamente semanalmente como que está. Semana passada eu fiz da câmera, né? Então, só pra vocês entenderem e compreenderem como que a gente está trabalhando. Beleza, meus amigos? Esse de três funciona no sistema hidropônico? O que vocês acham? Três, pessoal. Olha a cor dessa alface. Pra mim, está espetacular. Pra vocês, pode alguém criticar, porque não conhece tanto, talvez, de um sistema hidropônico bruto, rústico e sistemático, né, pessoal? Olha só. Caipirinha, dá aquela atrasada no início, mas é fantástica demais. Abração, fiquem com Deus e comece o sistema hidropônico de vocês pra gente começar a criar diálogo, pessoal. Fiquem com Deus.